Vamos ver as fotos? Vamos lá? A família Bem Na Hora, segunda-feira, dia de todo mundo ficar famoso aqui no Bem Na Hora. É isso aí, Zé, e hoje eu coloquei bastante gente aqui. Então, se você enviou o seu áudio, o seu vídeo, sua foto, presta atenção, pode aparecer aqui. Mas deixa eu mandar um abraço, um beijo bem especial para a dona Cleusa de Guararapes. Conheci a dona Cleusa sexta-feira à noite lá na rodoviária e conheci o sobrinho dela também, que é o Tiago, e a irmã, que é a dona Alzira. Eles assistem a gente todos os dias, viu, Zé? Manda um beijo para eles aí. Muito obrigado. Um beijão para todos vocês aí. Ó, e a gente vai começar com foto aqui, o João Pedro, que é lá de Ouro Verde. O João, ele tem 12 anos de idade e foi o pai dele que mandou a mensagem aqui pedindo para a gente mostrar o filho dele. Então, um beijo para vocês dois, viu? Que bom. Vamos mostrar? Mas, gente, agora eu quero mostrar a foto, Zé, de uma mulherada linda. E também tem um áudio explicando direitinho o que está nesse retrato aí. Opa, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos lá. Oi, gente, eu sou a Tayla de Aracatuba, aqui na rodoviária. Oiê, oiê. A minha avó Vera, a minha mãe Juliana, a minha vizinha Zenaide. Eu assisto vocês todo dia. Beijos. Que delícia, hein? Vela Juliana e Zenaide. Elas estão tomando um cafezinho ali com queijo. Opa, eu acho que é um queijo de Minas, aquele queijo branco que eu adoro. Chama nós. Chama nós. Caramba, que coisa boa. Ô, Tayla, um beijo enorme para vocês todas. Obrigada demais por esse carinho. E continua assistindo a gente, tá? Todo dia. Vale pela companhia, viu? Muito obrigado. Não é gostoso, né? Muito obrigado mesmo. Que bom. Ó, tem mais gente aqui. A gente vai ver a Nel agora. É. Cadê a Nel? Ela disse... Oi, Nel! Tá vendo ela aí, ó? Vai sair no colo dela, sabe quem é? Quem é? É a gatinha dela. Como é que chama? Ou a cachorrinha dela. A cachorrinha dela, a Mora. É a cachorrinha, né? É. E elas assistem a gente todos os dias. Que gracinha, né, Zé? Muito bom. Os pets sempre tem espaço aqui no programa. Se você quiser... E não é só o cachorro, não. Eu falei gato aqui, porque eu ia falar gato. É, mano. Tem gato, tem onça também. Onça, o que tiver. Manda pra gente. Tem onça, é sério? É. Tem onça? Tem onça? O que é isso, gente? A gente viu a Mel, a cachorrinha Mel. Agora a gente vai desconhecer a Onça. O que é isso? É o Pedro Onça. Cadê a foto dele? Ah, que susto, eu rebolando. Caramba, sabe o que... O Pedro, ele não contou pra gente porque que ele tem esse apelido, mas eu fiquei muito curiosa. Será que ele... Ele é bravo? Sei lá. Ele é lá Junqueirópolis. Como é que é? Será que ele fica com reiva e vira o... O nome dele é parente da Juma? É, ele fica com reiva? Muito obrigado pela audiência, hein, Junqueirópolis. É, gente. E pra encerrar, ó, tem mais uma foto aí que foi enviada de Penápolis. Penápolis. Olha só, coloca a foto aí, ó. Esse não é o César, não? O César. É o César. Olha o nome da criança. Maria Ketim. Ketim. Maria Ketim, chique, né? Eu achei chique. A Maria tem seis aninhos. É Ketlin? Ketlin. É Ketlin. A Maria tem seis aninhos e também é fã do Bem na Hora. Um beijão pra vocês. Muito obrigada. Ah, muito obrigada a todos que participaram hoje do nosso quadro aqui, do nosso álbum, né, Zé? É isso aí. Até a próxima. E você pode participar de que jeito? É, na próxima semana tem mais. Então você precisa participar. É fácil pelo nosso zap. Tá aí o zap do Bem na Hora, que é o zap do bem. Dezoito nove noventa e sete trinta sete quatro nove três. Ó, não tenha preguiça, não. Faça isso agora, senão você vai esquecer. Manda áudio. A gente adora áudio, né? Manda áudio também. A gente gosta. Tá? Manda pra cá. É muito legal ter você participando com a gente aqui no programa. Tá? Manda pra cá.